Boa, gente, o Boteco 98 de volta, celebrando a diversidade da culinária asiática. E a nossa convidada da vez foi muito bem recomendada por Nenéu. Na verdade, foi uma recomendação... Permuta, né? Não, não, eu sou louco pra comprar com ela, mas a vida vai levando a gente, mas eu acompanho a página. Caminhos tortos. É, eu acompanho a página e falei, gente, vamos aproveitar, né? O momento é esse. É, o momento é esse, cara. O momento é esse, gente. Mioza? Mioza, Pedro. Deixa eu abrir o microfone da nossa convidada, Mioza, que oferece produtos congelados orientais, entregues direto na sua casa. Destaque para as guiosas da senhora May. É? É isso mesmo, Clarice? Falei certo? E essas guiosas da senhora May, exatamente. Boa, prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada. Já vamos falar disso que está aqui em cima da mesa. Vamos comer, né? O que você trouxe aqui? Então, gente, hoje eu trouxe o nosso carro-chefe, que é o guioza. O que é esse? É de carne suína. Todos. Isso, exatamente. É uma receita tradicional da minha família, né? Da minha avó. E o bal, né? O bal é um pãozinho cozido no vapor, por isso que ele é fofinho, mais branquinho. Olha aqui. E parece que tem um pãozinho cru. É, o caju falou comigo, você está aqui? Eu falei, não, o caju não está, não. Exato. É a gente que não... Exato, porque como ele é cozido no vapor, ele fica branquinho mesmo, tá? É pãozinho de quê? É pãozinho, farinha de trigo mesmo, tá? Uma receita da vovó. E é recheado com o porco também? Recheado com carne suína também, exatamente. Nós comemos no café da manhã, geralmente, mas em qualquer hora do dia fica perfeito. E acompanha, né? Todas as refeições aí. O que é que sai mais lá, que o pessoal pede para o guioza? Olha, todos têm uma ótima saída, mas o guioza, realmente, ele é diferenciado. Quem experimenta... Tem o guioza, o bal. Isso, nós temos o rolinho primavera também. O rolinho primavera. Isso, tá? E aí você entrega congelado. Isso, são todos produzidos, cozidos, eles estão prontinhos. Nós congelamos e entregamos congelado. Aí é só colocar o air fryer, ou fritar. Isso, vai... Air fryer também? Sim, fica ótimo. O guioza e o rolinho primavera ficam perfeitos na air fryer. Ele muda a textura. Esse foi feito na frigideira. Então, ele fica... Tem a casquinha crocante, mas ele continua mais molinho, né? Se você fizer na air fryer, ele vai ficar mais crocante. Mais pastelzinho, exatamente. Ou você pode fazer no vapor, que ele vai ficar todo branquinho. Sim. Tem pessoas que gostam de comer na sopa também. Então, fica essa sugestão. Então, o bao, micro-ondas, né? Que também é uma facilidade. Qualquer pãozinho. Exatamente. Esfiado. Você coloca no micro-ondas, esquenta, rapidinho, tá pronto. Ou no vapor, tá? E o rolinho primavera, na air fryer. Quanto tempo você prepara essa caixa? Ou se você não tem air fryer... Você prepara demoradamente, né? É, tem uns recheios. Tem. Tem uns temperos, um carinho. A receita é familiar. A receita é familiar. Você falou que começou com a sua avó. Exato. Ela que veio de lá pra cá, veio de onde? Exato. Minha avó veio de Taiwan, em 1969. Pra Belo Horizonte? Foi pra São Paulo primeiro. Veio com o meu pai e meus dois tios, pequenos, no navio. Por 58 dias. 58 dias. Exato. E vieram, né? Como imigrantes, sem falar português. Exatamente a língua. Tentar a sorte. Foi. E deixo ela pra cá. A minha avó é uma guerreira, né? Que a gente, eu tenho muito orgulho de trazer. Ela tá viva? Tá viva. 84 anos. Ela é só a bela. Sim. Ela ajuda na produção. É mesmo. Ah, isso é legal. A gente traz a bela aqui. E... Que bacana. Exato. Então, é algo que tem o carinho, tem o amor, né? E o sabor que minha avó deixou de legado aí pra gente. Mas aí, cara, tem quanto tempo que você falou aí? Desde 2019, nós profissionalizamos o Miosa. A gente criou a marca. Ele se chama Miosa May, por causa da minha avó, que se chama May. Você queria abrir o empreendimento e pensou isso? Sim, exato. Mas você já tinha tido... Colocando a avó dela pra trabalhar forçado. Tá vendo? Estamos pegando aqui um caso de abuso. Vamos colocar essa avó pra trabalhar, vamos ganhar dinheiro em cima dela? Não é? Mas sua família já tinha tido um negócio de restaurante ou de congelados antes? Já. Já tiveram pastelaria. Era na Afonso Pena. Ah, então vocês têm um know-how grande. Exato. Depois tiveram um restaurante, que era na Rua Goiás. E fecharam. Resolveram fechar. Isso. Eu sou formada em nutrição, mas eu trabalhava em outras áreas. E na pandemia, eu resolvi, falei, não, vó, vamos profissionalizar, fazer uma coisa mais séria. Porque nós tínhamos uma demanda, mas era, oi, Dona Helena, tudo bem? Você pode fazer um gyoza pra mim? E aí fazia. E aí fazia. Isso. Exatamente. Eu falei, não, se tá tendo demanda, vamos aumentar, né? Por que não? E hoje, o meu pai trabalha comigo, na produção também. E a minha mãe também. Que bom, cara. Exatamente. Então é uma empresa 100% familiar. E a aceitação foi sensacional, né? Pelo que eu tô vendo aqui, né? Graças a Deus. Coisa boa, velho. E na pandemia, a gente afetou tanto ou não tanto como os outros? Porque... Então, no caso, a pandemia nos ajudou. Ajudou. É porque a gente iniciou na pandemia, né? Então... E a sua entrega, né? Somente delivery, exatamente, pelo WhatsApp mesmo. A gente não tá no iFood. E como o pessoal não... Ainda é raiz. Entrega própria? É. Entrega própria. Exato. Entregam lá onde? Qual o raio de... BH toda. Que bacana, gente. Região metropolitana. Tem pessoal de São Paulo que manda mensagem. Eu falo, olha... A gente dá no nosso motoqueiro. Ainda não consigo entregar aí. É legal, porque você quer fazer... Receber amigos em casa. Nossa, cara. Fazer uma coisa pra sair do trivial. Maravilha. Exatamente. Sair do trivial. Você faz, pô, um bala, um rolinho de madeira. Você encontra congelado com facilidade. O tradicional de lasanha, pizza, essa coisa mais voltada pra cozinha italiana, né? Exato. Agora, cara, você sai, vai experimentar uma coisa diferente, velho. É, claro, exatamente. E a praticidade, é tranquilo de fazer. Super fácil. Até quem não sabe cozinhar, sabe ligar a airfryer. E dá um áudio que você já assala com o negócio. Tira onda, velho. Você não chega, gente, preparei pra você. Espero que esteja bom. E o molinho veio. Só colocou lá, né, pra aí? Somente o rolinho primavera acompanha o molho agridoce. Que é aquele molho... Aquele vermelho, clássico. Exato. O gyoza a gente recomenda a preparação do molho, mas é muito individual. Tem pessoas que gostam de comer com molho, outras não. Esse aqui é o quê? Um shoyu? Shoyu, vinagre e óleo de ergenim. E você não vende isso? Não, não. Mas tem o modo de preparo do molho, pra quem quiser fazer em casa. Aí você dá a sugestão. Sim, sim. Fala com o molho em casa, então. Exato. É tranquilo de fazer. Super, super fácil. Tira do congelador, coloca na panela e faz. Direto. Agora, você, Clarissa, você... Hoje em dia, você come muito, almoça isso, jantar isso, ou não? Você gosta de carne, de churrasco? O que você gosta? Olha, eu ainda como bastante, né? Como você disse, ah, vou receber um amigo. É muito prático e a aceitação é boa também, o pessoal gosta. Nossa, que delícia, diferente do que eu tinha comido, né? O pãozinho também, as crianças adoram, porque no filme do Kung Fu Panda... Ah, é? O pô come, então as crianças... Nossa! Cara, olha como é que uma cena de um filme, de um desenho, pode influenciar na venda de uma coisa. E na vida da pessoa, né? Ela vai gostar pro resto da vida. É a coisa da internet, né? Como é que influencia? Aí fica na memória efetiva, toda vez que ela vê aquele filme e o personagem, ele já era. É o gatilho, né? É o gatilho. Vai ter que ligar pra Clarissa e fazer a encomenda lá, pra receber em casa. Isso. E a gente tem tudo de pronta entrega, recebe no mesmo dia, então... Clarissa, como é que é a produção? O negócio começou de forma informal, o que você falou? Que era meio um amigo que pedia, um vizinho que encomendava. Você formalizou a coisa ali em 2019, a coisa começou a acontecer. Você tem uma equipe hoje, além da sua mãe e seu pai, tem mais pessoas? Não, somos quatro. Quatro pessoas. Exato. E nós temos uma cozinha industrial no Nova Suíça. Entendi. E é fechada. Você põe a mão na massa também ou você fica mais na parte nutricional? Burocrática. Né? E também da divulgação, como que é? Coloco também quando é necessário. Aham. Tá? A gente sabe fazer um pouquinho de cada coisa. Tudo receita da sua avó, que ela já fazia em casa ou para amigos. Adaptou muita coisa? Lógico. Até que não. Não? Farinha, essas coisas? Não. Não. Hoje a gente desenvolve produtos sem glúten, né? Para pessoas com restrição celíaca. E tem uma saída boa? É porque o pessoal tem que saber que você tem isso também. Exato. Tem que divulgar isso. Exato. Gente, você aí que não pode comer coisa com glúten, ó, temos um lugar aqui que vai ver que é delicioso. É uma coisa diferente também, né, Carlos? Sai do óbvio. Sai, é. Fugiu do óbvio. E a gente tentou modificar alguns recheios, né? A gente tem o tradicional, mas a gente tem o vegetariano, que também tem uma saída muito boa. Isso que você disse do gyoza. Do gyoza. O bal também, vegetariano. Sua avó não achou meio estranho? E ela vem a ser mexendo no gyoza? Não, mas ela entende que precisa, né? Ela, nossa, mas as pessoas comem isso. Eu como, vó. Eles gostam. O que mais você tem? Você tem que comer de frango? Não, de porco? É, o bal é o tradicional suíno e o vegetariano, que é um recheio de carne de soja com shiitake e legumes, tá? O gyoza também. E a gente vai lançar o gyoza de frango. Você tem dois gyoza só hoje? Por enquanto, sim. E o rolo em primavera, a gente também tentou diversificar ao máximo, né? Então, a gente tem que comer julieta, de banana, de doze de leite. Ah, isso aqui é uma avaliação. Isso aí, é. A questão da adaptação. Exato. Mas qual que é o sabor original da receita da sua avó? Leva carne ou é aquele só de legumes? Legumes e legumes.